Bem, então, bom dia. Sejam todos aqui bem-vindos, bem-vindas. O professor Tiago na área, mais uma vez, com a nossa aula de filosofia, tá certo? Hoje, capítulo 8, para a gente finalizar aqui a nossa compreensão sobre a chamada pós-modernidade, tá? Então, eu estou mais ou menos aqui na página 109 do nosso livro, do capítulo 8, onde hoje a gente vai acompanhar aí o que seria essa chamada, o contexto pós-moderno, falando aqui de alguns autores e de uma visão sobre o que seria a filosofia enquanto ciência, tá certo? Para isso, obviamente, a gente precisa analisar um contexto histórico e eu peço que vocês vão acompanhando desde aí e, se tiverem dúvidas, façam a gentileza aí de externar, conversar comigo, para que eu possa tentar dialogar sobre essas tendências, essas dúvidas. Beleza, turma? Espero que todos estejam bem, né? Estou com saudade aí desse povo quando a gente estava começando, né? para se entender aí e aí, de repente, aconteceu tudo isso, né? A pandemia, mas vamos superando, certo? Ó, o ponto é... Filosofia da ciência, né? Falando sobre esse aspecto aqui um pouco com vocês, o que se trata, né? A filosofia da ciência. Então, para a gente entender isso, quando a gente coloca esse termo, né? Filosofia da ciência. Poxa, a filosofia não é uma ciência, né? Pode pensar dessa forma. Sim, mas, enquanto perspectiva, digamos assim, filosófica, é importante a gente entender e destacar e a filosofia vai passando por um processo de transição onde todas as ciências na antiguidade se chamavam filosofia até a sua separação, principalmente quando surge na contemporaneidade. Esse aqui não faz parte do nosso estudo, mas eu vou só colocar para que a gente possa compreender melhor. O Wiedge Stein, né? Ele foi considerado um gênio, aluno de um inglês chamado Husserl, que era o filósofo da linguagem. E olha só o que o Wiedge Stein colocou. Ele disse o seguinte, ó. Que o problema da interpretação filosófica, ou da ciência como um todo, é um problema da linguagem. Se a gente colocar, por exemplo, 500 cientistas falando sobre ciência exata, como massa, como velocidade, aceleração, distância, por aí vai, ao final dessa conversa, os 500 cientistas vão chegar a um resultado comum. Eles vão ter um consenso. Agora, se nós aqui, 10 pessoas na aula, por exemplo, a gente for discutir sobre religião, política, bem-estar, senso comum, ou seja, provavelmente, vou inserir o futebol também, provavelmente a gente não vai entrar em consenso. E isso é uma interpretação da linguagem. Portanto, é uma discussão da filosofia. Então, aquilo que na linguagem não tem um consenso comum, que não tem um problema de interpretação consensual, é um objeto de estudo da filosofia, de acordo com Wittgenstein. Pensando nisso, como é que a gente pode transpor para essa análise filosófica da ciência? Então, lembram que na contemporaneidade ou na modernidade, a filosofia passa por uma transição, uma transição para a chamada ciência moderna, que começa lá no século XVI, com a chamada Revolução Científica, principalmente quando surge o Copérnico e o Galileu, o Copérnico com aquela modificação científica de um plano que se entendia heliocêntrico, desculpa, geocêntrico, e aí ele lança o heliocêntrico, e o Galileu como um gênio, junto com não só o Galileu, mas o Da Vinci, por aí vai. Então, começa a se separar a filosofia da ciência. Então, com essa separação, principalmente em grandes áreas, pessoal, do conhecimento, surge um novo campo de investigação filosófica, com o propósito de problematizar os fundamentos do conhecimento científico. Isso quer dizer que, se a gente for parar para pensar através do viés histórico, ou seja, pelo viés epistemológico, a filosofia se separa meio que da ciência. E com isso, nós temos essa chamada filosofia da ciência, que vai investigar os conceitos científicos, que vai atribuir a sua validação, os métodos científicos, as suas implicações, os seus impactos, dizer se é positivo, se é negativo, e um exemplo disso é a gente estudar as características do chamado conhecimento científico. E sobre esse conhecimento científico, que tem sua formulação através dessas revoluções científicas do século XVI, que eu acabei de citar, vão surgindo métodos científicos para estabelecer essas relações entre racionalidade e empirismo num complexo cenário de verificação, experimentação, racionalidade, ou seja, eu estou falando de método científico e de metodologia, eu estou falando de ciência. E aí a gente tem as seguintes preposições sobre essa análise. A primeira, que a pós-modernidade, a ciência, para ela ser considerada uma ciência, ela tem que ter hipóteses, ou seja, toda ciência é composta por hipóteses na pós-modernidade. O que seriam as hipóteses? São teorias que a gente vai formulando enquanto cientista. Ou seja, situações, problemas, são problemáticas. Vamos criar uma hipótese agora? Por exemplo, sobre a questão educacional. Então, eu vou propor uma hipótese onde eu vou afirmar agora que durante a pandemia da COVID-19, os professores e alunos, ou seja, o sistema educacional, teve que se adequar devido à nova realidade virtual. Então, isso aqui é a hipótese que eu estou lançando. Está certo? A gente teve que se reinventar. Para que essa minha hipótese se torne uma verificação científica, eu vou ter que provar essa hipótese que eu estou dizendo. Aí eu começo a fazer pesquisa. Eu vou pesquisar sobre isso para colocar argumentos que vão reforçar a minha teoria, a minha hipótese. Ao final disso, está certo? Ao final disso, eu vou elaborando outras hipóteses para dar conta desse objetivo aí, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Eu consigo constatar que minha hipótese é válida. Portanto, eu tenho uma tese, uma teoria, uma produção científica. Entendeu? Caso contrário, ela não tenha validade, isso não significa que eu não tenho uma tese. Eu tenho uma tese, sim. Eu posso dizer que a gente não teve que se reinventar. Mas, para sustentar a minha hipótese anterior, eu tenho que procurar agora outra hipótese. Então, isso é o que toda ciência tem que ter atualmente. Outra coisa que toda ciência tem que ter na pós-modernidade, no atual, é um objetivo de estudo específico. Por exemplo, de acordo com o Wittgenstein, que eu citei agora há pouco, o objeto da filosofia seria as questões que têm problemas de linguagem. Tudo aquilo que não entra em consenso é objeto de estudo filosófico. O geográfico, que por isso que eu confundi, que eu ia explicar para vocês, qual objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. A relação entre a sociedade e a natureza mediada pelo trabalho nessa sociedade, nesse mundo atual. Por exemplo, qual objeto de estudo da história? A história vai estudar os acontecimentos do passado. Objeto de estudo da história. Qual objeto de estudo da sociologia? A sociologia vai estudar os acontecimentos contemporâneos da sociedade, sobre novos paradigmas. E aí vai. Então, toda ciência tem que ter um objetivo de estudo. Ok? Para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Por exemplo, não adianta um matemático e estudar problemas da geologia. Ou, por exemplo, um sociólogo estudar problemas da física. Cada um tem sua área. Porque, senão, tudo voltava a ser como era antigamente. Tudo era filosofia. Certo? E o principal, gente, toda ciência possui, além da hipótese, além de um objeto de estudo específico, toda ciência vai possuir um chamado método. Está certo? Toda ciência possui métodos científicos. E sobre método, entendam que é uma teoria que é produzida e uma maneira pela qual, através dessa teoria que foi produzida, através de um procedimento para que se alcance as respostas dessa teoria, possamos entender esses anteriores. O objeto específico e as hipóteses. Vou dar um exemplo. Eu posso ter uma interpretação de mundo através da fenomenologia, que é o meu método de estudo. Então, eu vou fazer uma pesquisa. Quando vocês entrarem na universidade, por exemplo, ao final dos quatro, cinco anos do curso, vocês vão ter que defender um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, algo desse tipo. É uma monografia. Vocês vão fazer e vocês vão se pautar em um método. Vocês vão escolher se o método é a fenomenologia, estudar os fenômenos, ou se vai ser o materialismo histórico, ou se vai ser a dialética, ou se vai ser o estruturalismo. Ou seja, vocês vão ter um método para chamar de seu, para dizer que é científico. Isso é uma formalização da ciência. A ciência tem que ser igual aqui, aqui no Brasil, tem que ser igual na Ásia, tem que ser igual na Europa, tem que ter uma linguagem universal. Então, é uma discussão metodológica, de método e de metodologia. lembrando que a metodologia é a maneira pela qual os procedimentos pelos quais vão ajudar você a construir a sua pesquisa. E o método é a concepção teórica que você se pauta sobre esse objeto de pesquisa. É confuso ou consegue entender isso? Deixa eu dar um exemplo melhor para mim, está certo? eu vou falar do seguinte, imagine que eu criei uma teoria que é vou construir um bolo, um bolo de chocolate, está certo? Então, eu tenho uma teoria que é possível você produzir um bolo de chocolate, esse é o meu método. Para isso, eu vou fazer um método empirista, um exemplo. só que como é que eu vou construir esse bolo? Eu preciso de uma metodologia. E assim, eu confesso, gente, que eu estou dando um exemplo, nunca fiz um bolo, não sei nem como que é, mas imagino que seja o seguinte, eu vou ter que pegar farinha de trigo, adicionar quatro ovos, sendo dois com só a gema, depois eu vou colocar uma certa quantidade de açúcar, manteiga e vou mexer tudo por alguns minutos, acrescento um fermento, depois de alguns minutos eu coloco ao forno pré-aquecido a 180 graus e ao final de tudo, eu vou ter lá a minha teoria produzida, a minha tese, o bolo. Sim, esqueci de adicionar o chocolate, viu? Tá certo? Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Não vão sair dizendo por aí que o professor Tiago de filosofia falou que método era igual a receita de bolo. Não é isso, eu estou tentando dar um exemplo para que vocês entendam que existem procedimentos para a formulação científica, ou seja, o método científico. Ela é composto de tudo isso, de uma hipótese, de um estudo específico e de uma metodologia composta por um método. E, por falar nessas discussões, nós temos um importante pensador da pós-modernidade que se baseia, eu vou falar agora dos autores, entendendo a concepção da ciência, vou falar dos autores que se pautaram nesses métodos para desenvolver suas teorias. Então, tem um que ele é muito cobrado no Enem, que é o Michel Foucault, que eu vou começar a discutir sobre ele agora. só que antes de aprofundar, eu queria ouvir vocês, eu queria saber se vocês estão conseguindo acompanhar. Tem alguém, por exemplo, que não está entendendo nada do que eu estou falando aqui nessa conversa? A Sucena, Águeda, Jéssica, Renan. E aí? Calma, um de cada vez, todo mundo falando assim ao mesmo tempo, não dá, né? E aí, dúvidas, pessoal? Vocês estão me acompanhando, gente? Caiu a internet aqui, foi? Vocês estão dormindo, não acredito nisso. Até agora, tudo ok, para Ruth, Águeda, sem dúvida. Tá bom, então, vou continuar, vamos conseguir, certo? Vou falar do Michel Foucault, tá bom? Então, qual é a perspectiva aqui do Michel Foucault? Então, o Michel Foucault, falando disso, ele é um pós-moderno, ele traz essa leitura que eu expliquei para você, da concepção científica, da filosofia, do método, certo? e ele é um pós-moderno, ele surge na chamada pós-modernidade. O que é isso? É um conceito, inclusive, da sociologia, certo? Onde se refere ao pensamento, eu grifei aqui, ao pensamento desenvolvido a partir da queda do Muro de Berlim. Então, caiu o Muro de Berlim, a gente tem agora um novo contexto social, ou seja, um mundo diferente do anterior, tá certo? Dessa disputa, né, da Guerra Fria, capitalismo, socialismo, a gente vai ter aí um mundo diferente, Um mundo pós-essa modernidade, beleza? E vem o Michel Foucault para trabalhar as suas teorias, os seus pensamentos, tá certo? E ele possui pensamentos heterogêneos, ou seja, ele é muito eclético, ele é chamado um pensador estruturalista, ele vai tratar da estrutura geral, então ele vai analisar o capitalismo, tá? Então ele acha que a sociedade pós-moderna vai ter uma compreensão estrutural pautada nesse modo de produção que é o capitalismo e dentro disso, gente, ele estudou vários assuntos, por isso que ele é bem eclético, como eu falei, uma leitura heterogênea, né, ele trabalha a partir do direito, trabalha a partir da medicina, trabalha a partir da sociologia, social, né, da psicologia, tá certo? E, consequentemente, da filosofia. Ele é um pensador francês que viveu aí entre 1926 e 1984, certo? Ou seja, quando ele morreu, praticamente todos vocês ainda não eram nascidos, né? Inclusive eu, que eu sou de Sandro e Júnior, né, pra cá. Então ele foi um dos mais influentes filósofos aí do chamado século XX, do século XX, certo? E a sua corrente estruturalista vai ter, em contrapartida pra filosofia, uma importante contribuição nessa discussão metodológica, científica, tá? principalmente a partir do que ele vai falar e vai estudar, certo? Sobre as relações de poder, sobre a chamada duas obras importantes, né, que é a genealogia do poder e a deu branco aqui, tá? Depois eu lembro. Mas, enfim, as suas obras, elas vão, nesse ponto, se referir às perspectivas relacionadas à relação de poder existente aí dentro dessa estrutura capitalista, certo? E ele vai formular o chamado, ele vai falar o chamado sistema panóptico. Quem já ouviu falar nisso aí? Alguém já ouviu falar o que seria o sistema panóptico óptico de visão, né? Tem muito a ver com o que entendemos hoje ser o poder disciplinador, que é o que o Michel Foucault coloca, né? Então, antigamente, os castigos, a tortura, ele acha que isso, pra disciplinar, né, não tem muito sentido. Ele acredita na disciplina através da relação de poder, da vigília, e pra isso ele cria, né, ele vai dizer que a sociedade atual, essa estrutura, o capitalismo, é uma sociedade composta por vigilância. Nós somos vigiados o tempo todo, e isso vai fazer uma sociedade disciplinar. É uma sociedade que está composta por relações de poder a todo momento. Nós somos relações de poder a todo momento. Eu já falei sobre o Michel Foucault pra vocês alguma vez ou não? Em algumas aulas anteriores ou essa é a primeira vez? Preciso saber pra eu ver onde eu posso aprofundar ou não. Eu me esqueci. Hein, gente? Já falei sobre o Michel Foucault ou ainda não? Acho que é a primeira vez, Lúcia. Ótimo. Muito bem. Então, vou me explicar com mais detalhes, então, tá certo? O Michelzinho, qual era a sua filosofia principal sobre essa discussão da relação de poder? Ele cria o sistema panóptico. não é que ele cria, isso aí já vinha de outra pessoa, de outro filósofo, se não me engano, inglês, e ele adapta. E aí, o sistema panóptico nada mais é do que uma noção onde o sujeito vai ser controlado e vai ser condicionado por forças externas a ele que limitam a sua autonomia, a sua liberdade. E aí, ele vai trazer o exemplo do sistema prisional, que é o sistema panóptico que eu estou colocando aqui. Mas não é sistema prisional que temos aqui, por exemplo, no Brasil. A ideia dele é que os presos, agora, para disciplinar a sociedade, aqueles que fogem dos padrões psicológicos entendidos normais, então, para disciplinar essa turma aí, foi criado o sistema prisional. E o sistema panóptico seria uma torre central, e ao redor dessa torre estariam, por exemplo, as celas, fazendo uma espécie de círculo, e ali, no centro, a gente teria uma vigilância constante desses presos. Por quem? Pelos guardas, e também, pela própria sensação que os presos teriam um dos outros, já que era um círculo. Então, eu estou vendo a cela do lado, eu estou vendo a da frente, estou vendo a do outro, então, todos estão se vigiando e, consequentemente, a torre central faz a vigília central ali, a vigília dominante. Então, esse mecanismo, se a gente pensar em segurança pública, ele é muito utilizado hoje, porém, com outros aspectos. Imagina só o sistema de segurança através de câmeras. Então, isso inibe. Já viram para pensar que quando a gente quer fazer alguma coisa que acha que é errado, a gente se esconde, se tranca logo no quarto, ou, por exemplo, está apertado, tem que fazer um xixi, aí não pode ir na rua, você vai para algum local escondido, normalmente, é assim que as pessoas fazem. Então, o sentido da vigília, o Foucault coloca enquanto uma sociedade que vai controlar, que vai ter uma relação de poder sobre você. Então, ele vai trabalhar sobre isso. Para Foucault, a história da sociedade é contada por essas estruturas que agem no nível do nosso inconsciente. Nós somos o tempo todo exercidos dessas relações de poder. Então, nessa perspectiva, não somos sujeitos que livremente construímos a história, pelo contrário, nós somos forçados a construir essa história porque nós somos controlados. Vou dar outros exemplos aqui, a moda. A gente tem que sair com o cabelo penteado, porque senão você vai ser julgado por isso, tem que andar com a roupa bacana, senão você vai ser um mendigo e isso vai ter algo negativo. Então, existem forças externas que vão nos controlando. Entendeu? Se você não tirar notas boas, você vai ser mal visto, ninguém vai querer te acompanhar, tem toda uma perspectiva. Então, ele faz essa leitura. O que eu falei agora há pouco, uma das suas principais obras de analogia do poder vai justamente discutir isso. O saber, quem sabe, pode, e quem pode exerce controle, exerce o seu poder. Ok? Então, essa é uma das principais características da relação do Michel Foucault. E o que é que tem a ver isso com a perspectiva que eu falei anteriormente, com o desenvolvimento da ciência? Olha só, ele elaborou uma teoria, ele elaborou uma hipótese que tinha um objeto específico de estudo e ele discutiu um método científico, que foi o estruturalismo, era o seu método. qual era o objeto de estudo do Foucault. Entender a relação de poder na sociedade, entender o capitalismo e qual foi sua hipótese. Sua hipótese é que nós somos controlados o tempo todo. Entendeu? Então, olha só como começam a se encaixar as questões. Outro importante filósofo da pós-modernidade é o Karl Popper. O que é que o Popper vai colocar? Ele vai falar do conceito elaborado por ele que é a falseabilidade. Então, assim como Michel Foucault, ele vai ter um apelo desse pós-modernismo e ele vai dizer que devemos, enquanto perspectiva científica, ir procurando a todo momento algo que possa falsear aquela antiga teoria e aí se forme uma teoria nova. Por exemplo, o conhecimento ele será sempre provisório para o Popper. Lembra que na perspectiva da revolução científica que eu comecei o início aqui, eu iniciei a aula falando disso. Você tinha a teoria que a Terra era o centro do Universo. E aí o Copernico disse que vai ter um sistema solar, vão ter galáxias e o heliocentrismo, o Sol que é o centro do nosso sistema solar. Então, essa teoria foi falseada. Está vendo que o conhecimento científico é sempre provisório, uma vez que suas teorias sempre serão possíveis de refutação, vão sempre surgir novas hipóteses, novos conhecimentos. Então, até que se prove o contrário, nada é verdadeiro. Isso aqui é até um discurso do direito. Até que se prove ao contrário, fulano é inocente. Então, o Popper vai dizer que existe a falsabilidade, o conceito que ele adquire. Ou seja, por exemplo, pode chegar uma nova teoria e dizer que não, não somos controlados por forças externas, assim como diz o Popper. E aí, essa teoria dele vai ser refutada e vai surgir outra teoria. Então, ele vai sempre procurando novas formas de conhecimento. O conhecimento tem que ser infinito, dinâmico. Sempre vamos falsear uma corrente. Por exemplo, se entendia que a Terra era plana e hoje sabemos que não. Apesar que tem alguns que ainda insistem com essa besteira. Mas, foi superada e aí outras teorias, as teses, as teorias estão aí para serem superadas. Então, quando você supera uma teoria, surge outra. Essa é a concepção da falseabilidade do Karl Popper. Para isso, ele se utiliza o quê? Desses mesmos procedimentos que eu expliquei para vocês, procedimentos teóricos e metodológicos. Ele elabora hipóteses, elabora um objeto específico e se articula através de um método específico. o próximo que o nosso livro traz é o Thomas Kuhn. Assim como o Karl Popper, o Thomas Kuhn, ele também afirma que o conhecimento científico é provisório. Ele é provisório por quê? Porque ele vai trazer aí a discussão de paradigmas. Ele acredita que a ciência se pauta em um paradigma dominante. Então, ele vai dialogar com o Foucault e com o Popper. Por quê? Porque, olha só, imagine que no capitalismo, na pós-modernidade, no atual consenso científico, se estabeleceu que o planeta está aquecendo. Então, é o paradigma do aquecimento global. Mas já pararam para pensar que tem outra corrente que diz que ao invés do planeta está aquecendo. Pelo contrário, o planeta está esfriando. Isso já é uma teoria que eu estou colocando aqui. Certo? E estão tentando, através do mito do aquecimento global, trazer outra corrente de pensamento. Para quem ficar com dúvidas sobre isso, procurem depois o professor de geografia, o Daniel, e também procurem informações sobre isso que eu estou falando na web, no YouTube, no Google. Consultem o Carlos Molion, façam uma pesquisa, vocês vão ver. Ou seja, é uma outra forma de teoria, é um outro pensamento, é um outro paradigma, não paradigma dominante. Entendeu? Então, ele acredita, o Thomas Kuhn, que a ciência vai muito na vibe ali do momento, entendeu? Daquilo que se estuda na época ou num determinado tempo histórico, porque faz parte de um paradigma específico. Por exemplo, se estuda muito sobre o capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo venceu as guerras mundiais, é o dominante, se globalizou. Mas por que não se estuda outros modos de produção? Porque tudo agora é o capitalismo. Tudo agora a culpa é do capitalismo, entendeu? Porque é o paradigma do capitalismo. Agora, tudo se estuda através de outro paradigma, que é a educação. Esse exemplo que eu falei agora há pouco, da nossa dificuldade em tempos de pandemia. Por que não se discutiu isso quando não tinha pandemia? Por que a gente não se preparou para esse tipo de aprendizagem? Porque agora é esse tipo de paradigma que coloca em cena, que coloca em questão. Então, o paradigma são modelos conceituais, estruturas, formulações, interpretações, representações, que criam aí para poder explicar um determinado ponto, como ele funciona, como ele está, como ele é. Então, isso é um paradigma. E aí, esses filósofos, o que a gente iniciou, o Foucault, na sequência, da falseabilidade, o Calcouca, e agora o do paradigma, o Thomas Kuhn, eles são considerados pós-modernos, justamente porque eles trazem à tona novos procedimentos, novas questões, novos métodos científicos e metodologias inovadoras. Então, essa é um pouco aí da nossa perspectiva atual, da pós-modernidade. E, finalmente, o livro, lá na página 113, vai falar sobre outras formas de desenvolvimento científico e tem tudo a ver com o que a gente passa atualmente. a bioética, ou seja, o que é, vejam que na sociedade atual, as mulheres com dificuldade de engravidar, por exemplo, faz aquela fertilização in vitro, até quanto isso é ético. Você, por exemplo, criar doenças, as hipóteses de que no cenário econômico, a China produziu o Covid-19, para poder impactar negativamente, se tornar uma potência econômica. Até que ponto isso é ético. Então, isso é a pós-modernidade. O Arnob chegou aqui agora, no momento que a gente encerrou nossa aula aqui. Vou incorporar ele. Seja bem-vindo aí, Arnob. Porque você só entrou agora, rapaz. A gente acabou de finalizar a nossa pode ser a desculpa, claro que não é uma desculpa, acontece comigo, com todos, a questão da internet que está ruim. Aconteceu comigo, isso é que dá, essas internet de promoção. Mas, já que você entrou agora, seja bem-vindo. A minha eu tive que mudar aqui, e foi esse o contexto apresentado na nossa aula de hoje. Eu estou nos segundos finais, perguntas, questões, porque eu preciso fechar nossa aula. Conseguiram entender, pessoal? Escreve aí, alguém quer falar alguma coisa, alguém quer tirar alguma angústia aí que ficou dessa aula, fazer alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio. Esse é o momento, tá? Se não, vou fechando por aqui. Tudo certo? Então, fiquem atentos que vai ter atividades aí, tá certo? E lembrando que, até sexta-feira, viu gente? Dessa semana, tá aberto lá o controle pra vocês fazerem as atividades que estão lá no nosso aula, tá certo? Da disciplina de sociologia, se não me engano, é até sexto prazo. Fica atento aí pra não perder esse prazo, e eu, na sequência, vou enviar questões sobre essa aula de hoje. Beleza? Então, fiquem todos bem, se cuidem, precisar, podem entrar em contato comigo, tá certo? E a gente se fala na próxima aula. Tamo juntos sempre encerrando por aqui. Valeu, hein? Os! Valeu, turma. Até mais. Tchau.